10 milhões de reais, 150 quilos de cloridato de cocaína, que é a cocaína pura, como o pessoal costuma falar. A gente está conversando ao vivo agora com a Tenente Raina, que é a comandante da Força Tática do 7º Batalhão. Bom dia para a senhora, Tenente. Conta para a gente. Foi uma descoberta que tirou muita droga do mercado do tráfico de drogas e traz aí também uma resposta do trabalho da Polícia Militar. Exatamente. Bom dia, Larissa. Nós tivemos ontem a operação para desmantelar essa organização criminosa que estava trazendo cocaína para a Goiânia e conseguimos tirar do meio da sociedade essa grande quantidade de droga. Certo. Foram dois homens presos, 35 e 46 anos, mas foram, até chegar a todo esse montante de droga, avaliada em quase 10 milhões de reais, vocês tiveram uma primeira abordagem. Como é que foi esse trabalho? Estávamos em patrulhamento quando visualizamos o indivíduo se desviando da barreira da Polícia Rodoviária. Na Geo 060. Exatamente, na Geo 060. E aí, quando ele se desviou, a gente foi para proceder à abordagem e, ao tentar abordá-lo, ele tentou se evadir, empreendendo fuga em alta velocidade. Fizemos o acompanhamento e, em determinado ponto, conseguimos efetuar a abordagem. Nesse momento, verificamos que no veículo se encontravam três peças de cocaína. Depois disso, quando vocês encontraram esses primeiros indícios da cocaína, que levou até a outra casa, como é que foi? Eles contaram, ele contou para vocês, vocês conseguiram chegar até essa casa, como é que foi esse trabalho até chegar ao restante das drogas? Ele nos informou o local onde ele havia pegado e, ao chegar no local, encontramos os 150 quilos de cocaína. E estava debaixo da cama, né? Quando a gente vê pelas imagens. Exatamente, era um casal de idosos, né? De idosos, assim, de pessoas mais velhas, 46 anos, uma senhora junto com ele, que morava com a neta e, na residência deles, que seria acima de qualquer suspeita, foi encontrado debaixo da cama do casal, 150 quilos. Além disso, tenente, também tinham anotações, até mesmo comprovantes de piques, né? De alto valor, né? Eles costumavam fazer movimentações de piques de 40 mil, 50 mil reais, Larissa. E, apenas no último mês, de acordo com essas anotações, eles movimentaram cerca de 500 quilos da droga. Os próximos passos agora ficam com a Polícia Civil para essa investigação, mas tem alguma pista de onde vinha essa droga e de onde deveria ser distribuída? É, essa parte da investigação fica agora a cargo da Polícia Civil, né? Eles foram apresentados ontem à noite e autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. E agora a Polícia Civil dará continuidade aos trabalhos. Tá ótimo, muito obrigada, tenente. Parabéns a toda a equipe, então, da Força Tática, viu? Manuela, inclusive, quero fazer um detalhe aqui pra você, de casa e pra Manuela, que a tenente, viu, participou recentemente desse curso da Força Tática e ela foi a primeira mulher, viu, Manuela, a participar do curso da Força Tática ali em meio a um monte de homens, né? E é um curso muito difícil, viu, que prova aí, mais uma vez, a força da mulher, a determinação de fazer esse curso também pra participar, se especializar, na verdade, dentro da própria Polícia Militar. Na próxima semana eles têm a formatura. Deixo aqui meus parabéns pra ela e pra toda a equipe. Parabéns, Larissa, que bacana. Que bacana você destacar isso, que eu acho que a gente tem que valorizar, a gente tem que reconhecer mesmo, né? A gente reconhece diariamente aqui o trabalho das polícias, né? Civil, militar, enfim, federal, diariamente a gente mostra esse trabalho que vocês fazem de combate à criminalidade, de combate ao tráfico de drogas e a gente tem que destacar esses profissionais, em especial as mulheres também, né? Que estão conseguindo mais e mais espaço. Tenente, parabéns, viu? Motivo de muito orgulho pra todos nós, a gente tem certeza que é mais um trabalho aí fantástico que vocês estão fazendo. Obrigada, Larissa, pela participação aqui conosco. Que bacana isso, né, gente?